Esse programa é livre para todas as idades. Ande com... E aí galera do canal Infornet TV, você sabe que quarta-feira tem nossas videoaulas. Já para esse vídeo, deixa seu like, compartilha nossos vídeos, coloque nas redes sociais, ative o sino para receber nossas notificações. Sabe por quê? Porque canal Infornet TV é o único canal do povão. Se você não for inscrito no canal Infornet TV, se inscreva no canal Infornet TV e venha fazer parte da nossa família. Esse aplicativo é top. Esse aplicativo pega em qualquer plataforma Android. Tanto no seu celular com a plataforma Android ou no seu TV Box. Qualquer modelo de TV Box, esse aplicativo desenvolve muito bem. Jorge, o que esse aplicativo vai fazer no meu sistema operacional Android? Esse aplicativo vai tirar todos os fragmentos daqueles aplicativos que você colocou e depois removeu do seu TV Box. Vai deixar seu TV Box com o sistema operacional Android 100% do desempenho do seu sistema operacional Android. Ele vai tirar os fragmentos do sistema operacional Android daqueles aplicativos que você colocou e depois removeu. Se você está com aquele grande problema no seu sistema operacional Android, travar, chegar a blicar e também seu sistema operacional Android lento, esse aplicativo vai resolver todos os seus problemas. Esse aplicativo é do Google Play. Muitas pessoas recomendando esse aplicativo. Depois que você achar esse aplicativo na descrição desse vídeo, é só você clicar em instalar e depois abrir. Jorge, ele vai melhorar meu sistema operacional 100%. Ele vai melhorar seu sistema operacional 100%. Você pode estar utilizando esse aplicativo que está na descrição desse vídeo em qualquer plataforma Android. Ele vai tirar os fragmentos daqueles aplicativos que você chegou a instalar no seu TV Box ou seu celular com a plataforma Android e fazer o desenvolvimento desse aplicativo 100%. Se seu Android está lento, você acha que seu aparelho não está desenvolvendo bem, coloque esse aplicativo que está na descrição desse vídeo. É só você clicar em instalar e depois abrir. Ele vai para essa tela operacional. É só você clicar aqui no Go. Ele vai pegar e vai tirar os fragmentos e automaticamente ele vai desenvolver 100% na sua plataforma Android. Super prático. Você não precisa fazer mais nada. Esse aplicativo, todo configurado, está na descrição desse vídeo. Se você está com aquele problema no Android ou no seu celular com a plataforma Android, coloque esse aplicativo. Ele pega em qualquer plataforma Android. Super prático esse aplicativo. Ele já tirou todos os compartimentos que o Android não está desejado. O que é aqueles compartimentos? Como eu falei para vocês, aqueles aplicativos que você colocou no seu celular Android ou seu TV Box e depois retirou. Ele fica na plataforma Android, os fragmentos. Você pode colocar esse aplicativo, como eu falei para vocês, em qualquer plataforma Android. Tanto no seu TV Box com a plataforma Android ou no seu celular com a plataforma Android. Vou fazer aqui no celular para vocês verem. Ele vai desenvolver 100%. A qualidade do seu Android vai ser outra. Esse aplicativo, todo configurado, está na descrição desse vídeo. Essa foi nossa videoaula de quarta-feira. Se inscreva em nosso canal. Ative o sino para receber nossas notificações. Canal Infornet TV. O único canal do povão. O único canal do povão. O único canal do povão.